Olá pessoal, ainda no nosso modelo conceitual temos que aplicar o conceito de cardinalidade, certo? Então a cardinalidade, coloquei a descrição delas aqui para você, é o número máximo e mínimo de ocorrências de uma entidade que estão associadas a ocorrências de outra entidade que participa de um relacionamento. Então todos os relacionamentos que vocês fizerem, você vai ter que aplicar uma cardinalidade, tá certo? E isso é relacionado aos tipos de relacionamentos, 1 para 1, 1 para N ou N para N. Como que você aplica isso? Nessa numeração que quando você cria o relacionamento, ela aparece aqui para você, tá certo? Então você vai marcá-la aqui, você vai olhar para a sua entidade forte primeiro e fazer a pergunta. Um cliente pode ter quantos telefones? Então você vai vir aqui e já colocar 1 para N, olha os tipos de relacionamentos, você vai colocar 1 para N, vocês viram que ele já alterou automaticamente e vai deixar dessa maneira. Então sempre quando vocês tiverem relacionamentos, você vai ter que fazer a cardinalidade, tá certo? E agora vamos para a segunda forma normal no nosso banco de dados. Segunda forma normal, as FNs. Para estar na segunda forma normal, ela tem que estar na primeira forma normal. E se as colunas que não forem chaves, olha só. Que não forem chaves, dependerem apenas e inteiramente do nosso campo determinante da nossa chave primária da entidade clientes. Então elas tem que dependerem deste código aqui, tá certo? Isso é a teoria da segunda forma normal. Analisando a entidade cliente, nós vimos que todos os atributos dependem do nosso código do cliente. Então nós não vamos fazer absolutamente nada nessa entidade. Criando uma situação onde eu teria um atributo que não fosse chave e que ele não dependesse do código do cliente, tá certo? Vamos supor que nesse contexto do software eu teria colocado aqui que uma empresa esteja cadastrar permissão de promoções de seus produtos, dois clientes estejam cadastrar código, nome, se o cliente e a pessoa fica jurídica. Aqui perto de telefone eu poderia colocar produtos que ele adquiriu. Vou dar um ok, olha só. Teria acrescentado produtos. Então você vendo isso, se são dados de cliente, o que você teria feito? Teria feito um novo atributo. Aqui escrito produtos, certo? Você teria feito desta maneira a entidade. Aplicando a segunda forma normal aqui, eu olho esse atributo produto. Ele depende do código do cliente, esse produto não depende do código do cliente. Ele pode ser um outro cadastro. Então a segunda forma normal, ela fala isso, ela olha a sua entidade, respeita essa regra e o que ela manda fazer? O mesmo processo da primeira forma normal, olha só. Nós iríamos ter que apagar esse registro, tá certo? Vir aqui, colocar uma nova entidade. Colocar uma nova entidade, chamar ela de produtos. Vou diminuir ela aqui para ela ficar um pouco menor. Fazer um relacionamento entre clientes e produtos. Tá certo? Ela teria que ficar desta maneira. Fazer um relacionamento, ter produtos. Fazer a nossa cardinalidade de 1 para N. E aqui em produtos, colocar os atributos, nome do produto, código do produto, tá ok? E ainda mais, acelerando um pouco o conceito de entidade associativa, esse ter aqui iria virar uma entidade associativa. Não vou entrar em detalhes, né? Porque esse ter aqui viraria tela de vendas, um relacionamento de vendas, tá certo? Viraria uma entidade associativa, que eu não vou entrar em tanto detalhe, talvez eu pretenda mostrar alguma coisa no final, né? Então, ficaria assim, você viria aqui, você iria fazer essa entidade virar uma associativa. Ela ficaria desta maneira aqui, a relação, é só você apagar aqui e substituir por ela. E aqui ela teria uns atributos, como data, hora, preço, total e vários outros campos. Mas eu não pretendo entrar em associativa nesse treinamento, tá certo? Então, a segunda forma normal, literalmente você cata os dados, é referente a cliente? Então fica, o produto não era referente ao cliente. Cria-se uma entidade, o correto é que era colocar umas entidades código e nome, tá certo? Mas como não tem essa segunda forma normal no nosso exemplo, eu não vou aplicar e vou eliminar ela daqui, tá certo? Então a segunda forma normal é fazer isso, caso vocês encontrem um atributo como esse. Tá certo, pessoal? Então, abraços e até o próximo vídeo.